Olá, eu sou o Luís Miguel e sou o representante da Weber em Portugal e estou aqui hoje para vos mostrar as nossas três gamas de barbecues. O carvão, gás, elétrico. Isto aqui são três tipos de energia que se podem adaptar ao espaço que a gente tenha, seja um ambiente mais urbano, o elétrico, em que não se possa fazer fumos. O gás, para se eu tiver um espaço exterior e receba muitos amigos e muita família. E o carvão, que é o espírito do barbecue, no fundo é para cozinharmos com essa energia. Vamos exemplificar os aspectos positivos desta gama. Isto aqui, no fundo, este barbecue é o Massa Tatch, que é o topo de gama. Tem alguns detalhes importantes. Suporte de tampa. As grelhas, esta tem o sistema GBS. As grelhas são pousadas sempre lateralmente, isto aqui, para não ir nada para o chão. Retiramos as cestas, a bandeja. Vou colocar só aqui. Colocamos duas acendalhas. Metemos aqui na grelha. Enchemos a chaminé. E se for um barbecue de 57 cm, tenho que encher a chaminé com briquetes. Se for um barbecue de 47 cm, metade da chaminé serve perfeitamente. Portanto, acendo a sandália, encho isto com as briquetes. Coloco aqui, mais ou menos 20 minutos, dependendo da energia que eu usar. Tenho o carvão ou tenho as briquetes. Briquetes é para cozeduras mais prolongadas. E o carvão é para coisas mais de volta em volta, tipo entremeadas, salsichas, sardinhas. Portanto, coisas mais rápidas. Se eu quiser cozeduras mais prolongadas, usa briquetes porque ela dura muito mais tempo. Depois de eu ver que já começam a querer sair daqui as labaredas, eu agarro aqui na chaminé e vou despejar. Posso fazer de duas maneiras. Se despejar por toda a grelha, vou fazer uma cozedura direta. Se eu colocar aqui as nossas cestas de carvão de um lado e do outro, bandeja de alumínio no meio, se pode pôr água, coloco aqui as briquetes de um lado e do outro e aqui vou fazer uma cozedura indireta porque eu estou a desviar a fonte de calor do alimento. Portanto, se eu puser aqui um frango, a gordura vai cair dentro da água e não vai fazer os fumos e as labaredas. Não se esqueçam que é muito importante que a grelha deve ficar nesta posição porque ela é movível no sítio onde estão as cestas do carvão, que é para permitir colocar mais briquetes na altura da cozedura. Este modelo tem aqui a forma, esta grelha tem este miolo aberto porque é o que nós chamamos o Gourmet Barbecue System que é um sistema que eu permito-me retirar o miolo da grelha e colocar o suporte de frangos, uma pedra de pizza ou um wok. Permite-me fazer os menus do mundo num grelhador da Weber. Não se esqueçam que quando estiverem a cozinhar em indireto a posição da tampa deve ser sempre para o lado da frente, nunca virar porque senão vai queimar aquelas briquetes ou carvão toda uma vez e este lado vai apagar. O controle de temperatura é feito abrindo e fechando a válvula. Aqui embaixo tem a mesma posição, abre e fecha. Neste modelo tem aqui uma posição extra, que é o segundo pontinho que permite que a parte de baixo fique ligeiramente aberta que é para eu conseguir fazer o de fumados. É um modelo versátil para quem gosta do espírito do carvão. Gama Gás é uma gama, temos vários modelos, Spirits, Genesis e Summits. Este aqui é um Genesis de três queimadores. Depois é uma questão de dois, três, quatro e seis, que é o máximo que a gente tem e tem a ver com o número de pessoas que se querem convidar para ter em casa. Portanto, isto aqui tem uma área de cozedura excepcional. Dá para colocar aqui duas ou três travessas de comida com cabrito. Há modelos que têm o queimador lateral, que nos permite fazer aqui o arroz e fazer ao mesmo tempo os molhos ou a batata frita enquanto se está a cozinhar. Os modelos com tampa, não se esqueçam que todos os baracus que têm tampa são cozinhas de exterior. Permite-nos grelhar, assar ou defumar, dependendo daquilo que a gente gosta de fazer. Este também é um modelo que tem o GBS, também permite retirar a grelha, colocar aqui o suporte de frangos, a pedra de pizza, o wok. Há uma parafernália de acessórios que nós temos e que vai sempre de encontro àquilo que o cliente necessita e deseja. Seja uma cesta para fazer os legumes, seja a cesta do peixe, aqui, que é dupla face, ou seja, eu posso colocar aqui umas sardinhas ou uma dourada e não preciso tirar o peixe dentro da grelha, vou virando, vou fazendo, ok? E permite-me, estão a ver, o espaço de cozedura que eu tenho aqui permite-me fazer qualquer tipo de refeição com a tampa aberta ou com a tampa fechada. Se fecharem a tampa e quiserem fazer uma cozedura indireta, ligam o primeiro botão e o último botão, o botão do meio não ligam, ligam só este, ok? Ligam este, este não ligam, colocam o alimento no meio e ele, por um efeito tipo de forno, vai fazendo a cozedura do barbecue. Elétrico, temos a gama elétrica, este é o Pulse, já estamos, este ano lançamos a nova gama do Genesis com o Smart Grill, que já tem integrados o E-Connect, este ainda traz integrado o iGrill, que permite-me pôr quatro sondas aqui nesta parte, é um barbecue elétrico, estão a ver, estamos a fazer uma pizza, e eu através do telemóvel, com a aplicação do iGrill, ok? Portanto, vou escolher e vou executar, começar a grelhar, vou escolher o tipo de carne, ok? Vamos supor que vou fazer uma alcatra, 49 graus, vou colocar a sonda perpendicular no alimento, nunca picá-la, porque senão os sucos vão embora, e através do meu iPhone consigo controlar aqui a temperatura do alimento que eu quero que cozinhe, ok? E depois aqui, no painel frontal, eu vou incrementando a temperatura que quero do grelhador, ok? Com estes dois elementos, eu vou fazendo o cozinhado que eu necessito. Depois, há aquelas pessoas que têm aquela convicção de que cozinhar a lenha é que é bom, nós, no agás, temos estas madeiras para defumar, ok? Isto são wraps, pode-se colocar o alimento dentro e faz um wrap, coloca-se em cima da grelha, podem ser molhadas ou podem ser utilizadas secas, depende daquilo que o cliente, se for alguém já habituado ou defumado, pode molhar, se for alguém que está a iniciar, é melhor não molhar, porque quanto mais molhado, mais fumo faz, e mais sabor intenso cria, portanto, é melhor ir habituando o gosto e o paladar para utilizar os wraps ou as madeiras, as estilhas, ou então as tábuas para pôr aqui o salmão ou os pedaços de frango. Isto pode ser colocado em cima da grelha de um grelhador a gás, ok? A carvão ou de um elétrico. As estilhas de madeira podem ser utilizadas em qualquer uma das energias, portanto, pode ser utilizado no elétrico, carvão e gás. É só uma questão de que existe uma caixinha onde se colocam ali as madeirinhas para depois pôr em cima da grelha, para ela ir defumando e para dar aquele travo, que é o que toda a gente diz que é a chamada cozinha da avó. Sempre terem atenção, a escolha das energias é muito importante do espaço que têm e também, na altura de fazer a compra, há um kit básico que se deve de comprar, que no fundo será a pinça. A pinça porquê? Porque nunca se deve picar os alimentos com um garfo porque senão os sucos caem lá para baixo e perdemos todos os sucos da carne. Então, é sempre pegar um alimento com a pinça, é muito mais fácil para o manobrar e para trabalhar com ele. As luvas são importantes, ok? Para nos protegermos. A vental, uma questão muito bem, e depois é todo um mundo de acessórios que a gente vai pensando e ir adquirindo para ir testando todas as receitas. Com a Weber, o que nós e o nosso lema deste ano é Descobrem what is possible, ou seja, descubram o que é possível. O importante é que com a Weber vocês fiquem com a ideia de que tudo é possível fazer dentro de um grelhador, sem ser as típicas, as nossas abençoadas jardinhas, entre a meada e as salsichas, tudo é possível fazer num grelhador da Weber, qualquer receita. E a prova disto é que acabamos por fazer aqui uma pizza, que vou só tirá-la para vocês verem, que não é plástico. Vou cortar aqui. E está aqui uma refeição que se pode fazer perfeitamente num apartamento. Perguntam-nos muitas vezes como se limpa. Fácil, eu fecho a tampa agora, ponho tudo no máximo, deixo queimar, pego na escova que está aqui, pego na escova, depois de estar queimado, limpo bem a grelha. Os sprays que nós devemos usar são os sprays da marca, por uma questão muito simples. Os sprays da marca estão testados para os tipos de acabamento que a da BBQ tem. É muito importante isso. E se usarmos outros tipos de produtos, sejam mais abrasivos, podemos danificar tudo o que é o acabado do BBQ. Portanto, os sprays, há vários tipos, de inox, e este ano lançamos este kit, que já vem completo com escova, com panos, com esponjas, vem tudo completo dentro do kit. E é só o cliente escolher o tipo de acabamento que comprou, seja um Pulse ou uma Gama Q, seja um grelhador a gás ou seja um grelhador a carvão, já vem o kit completo, é só comprar, está cá tudo dentro, a escovinha, a esponja e o pano. Espero que tenham gostado e agora, como tudo, vamos nos deliciar com uma fatia de pizza aqui no Weber. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?